Fala galera, chegando com as informações importantes desta quinta-feira começou a preparação para o clássico Independência vai estar daquele jeito em mais de 15 mil ingressos já vendidos restam poucos bilhetes para o torcedor do Cruzeiro a carga de mais de 22 mil terá também a torcida do Atlético na cadeira Ismênia que é aquele setor acima vamos falar sobre isso e sobre movimentações também no mercado alguns nomes aparecendo vou trazer o que eu apurei a partir de agora aqui no canal vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante deixe seu like, curta aí o vídeo, compartilhe, ative o sininho para não perder nada e você ainda não é inscrito, faça a inscrição no canal, já passamos de 202 mil inscritos muito obrigado a cada um de vocês pela audiência começou a preparação, o que será que vai fazer o técnico Paulo Pessolano para este compromisso dificílimo que o Cruzeiro terá pela frente o Machado até apareceu hoje em um treinamento mas a informação do Cruzeiro é que ele ainda segue na transição preparação física e não foi liberado totalmente para os treinos já falei sobre os jogadores que estão no departamento médico nenhuma novidade, vamos aguardar, tem sexta, sábado e domingo três dias para o técnico Paulo Pessolano definir o time que joga e com certeza mudando alguma coisa ele prometeu ali uma virada de chave e depois da derrota para o Pouso Alegre o torcedor quer ver pelo menos uma atuação muito boa do Cruzeiro tem aí esta semana inteira né, depois do jogo o Cruzeiro jogou na terça, ontem foi folga hoje, sexta, sábado e domingo, quatro dias para muita conversa, para treino, para tentar achar aí um time ideal que possa fazer um grande jogo na segunda-feira às oito horas da noite no Independência, repito com Independência lotado eu falei sobre os ingressos, torcedor aí tendo os últimos momentos para comprar o ingresso para este compromisso então com certeza os ingressos vão se esgotar antes de trazer uma informação aqui sobre mercado eu tenho falado nas nossas transmissões sobre a Realto né a Realto é onde você compra Volkswagen com as melhores condições tem em Contagem e em Betim e hoje eu estive na loja de Contagem maravilhosa e tenho um recado para todos vocês aqui no canal fala galera, como prometido vocês têm escutado a gente falar do novo Polo Trek lançamento que tem aqui na Realto nas transmissões né hoje eu vim conferir de perto o que é esse carro que veio para substituir o Gol e com muito mais qualidade hein tá aqui, carro maravilhoso com direção elétrica segurança total com 4 airbags de série controle eletrônico de tração e estabilidade e além disso tem assistente aquele assistente na subida para você arrancar o carro assistente de partida na subida tudo isso no Polo Trek o melhor o preço é campeão aqui na Realto 79.900 e para você que comprar neste mês utilizando o financiamento do Banco Volkswagen você vai receber um ano de seguro total grátis sabe o que isso significa? muita grana para você vem para cá na Realto para levar esse Polo Trek lançamento chega primeiro aqui na Realto estamos juntos? muito bem eu falei em Realto muito obrigado a todos lá pela confiança no trabalho e vamos juntos se quer comprar então seu Volkswagen o Polo Trek ficou maravilhoso muito obrigado a Realto um nome que surgiu hoje até uma apuração do Thiago Fernandes jornalista o Wellington Silva atacante ele 30 anos base do Fluminense jogou no Inter estava no futebol do Japão e tentando apurar eu conversei com uma pessoa muito próxima do staff do jogador e a informação que me foi passada é a seguinte que teve uma conversa lá no final ainda da Série B do Campeonato Brasileiro há alguns meses e que naquele momento o Wellington Silva ele tinha contrato ainda com o futebol japonês e tinha um plano ali para atuar no futebol novamente no futebol europeu ele teve uma passagem pelo Arsenal e a negociação não avançou naquela época e depois disso esfriou e essa mesma pessoa me disse não acredito agora que o Cruzeiro tenha o nome no radar teve a conversa não avançou ficou naquilo os meses foram passando Cruzeiro trouxe outros jogadores para o setor e agora essa pessoa até me disse que o Wellington Silva deve voltar ao futebol brasileiro mas tendo outras equipes aí com conversas em andamento equipes até da Série A do Campeonato Brasileiro então vamos aguardar repito a informação que me foi passada por uma pessoa muito importante próxima ao staff do jogador Cruzeiro não fala sobre nenhuma especulação nenhuma negociação mas é o que eu tenho para trazer para todos vocês aqui no canal o desejo mesmo do Cruzeiro no mercado aí é achar o mais rápido possível um zagueiro e também um lateral esquerdo para este momento para iniciar ainda início de temporada de 2023 tá falado pessoal um abraço até a próxima vamos que vamos vamos lá Obrigado.